Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, embaixadora do Mundo Geek no Submarino, e hoje eu vou falar da minha maior especialidade, que é Game of Thrones. Finalmente chegou o momento de eu falar de Game of Thrones aqui no canal do Submarino. A série tá quase de volta, e eu vou falar sobre o que a gente pode esperar da oitava temporada, que também vai ser a última. Então eu reuni aqui um monte de informações, e também algumas previsões minhas sobre como pode ser o final. Assim todo mundo fica pronto pra estreia, né? Mas antes, se inscreve aqui no canal do Submarino. Eu tô sempre aqui, tem conteúdo novo toda semana, e a gente fala muito sobre o Mundo Geek. Ok, então. Essa é a última temporada de Game of Thrones, então é de se esperar que tudo seja grandioso, épico, que seja um grande final. E mais ainda do que isso, que vários personagens morram. A Gwendolyn Christie, a atriz que faz a Brienne, falou que quando ela tava lendo o roteiro da última temporada, a cada duas páginas que ela lia, ela achava que a personagem dela ia morrer. Ela disse assim, Se você é sortudo o suficiente pra chegar à oitava temporada, espera morrer na primeira página. Hum... Você disse? E assim, ela tá certa. Afinal, o George R. R. Martin falou já que o final dos livros, as Crônicas de Gelo e Fogo, seria um final agridoce. Ou seja, é difícil que a série termine totalmente feliz como uma novela. Não quer dizer que vai ser aquele final que todo mundo vai morrer também. Vai ter alguma esperança. Mas é capaz que vários personagens morram no caminho. E a essa altura do campeonato, pode ser qualquer um, a qualquer momento. Já tem um monte de gente fazendo bolão de quem vai e quem fica. Eu já fiz o meu, inclusive. E eu queria que você deixasse aí nos comentários quais são as suas apostas pra essa temporada. Outra questão importante dessa temporada são os spoilers, né? Game of Thrones se tornou um dos maiores fenômenos atuais da cultura pop. Então é claro que a série tem que tomar o maior cuidado com os spoilers. Na hora que o episódio tá passando, todo mundo comenta. E se você não fica ligado, você acaba descobrindo o que vai acontecer. Mas não é essa a questão que preocupa. Na verdade, a maior preocupação são os vazamentos. Antigamente, os críticos de TV recebiam DVDs com os episódios da série com antecedência. Assim dava tempo de escrever os textos com mais calma e tudo mais. Mas isso mudou lá na quinta temporada de Game of Thrones, porque vazaram quatro episódios da série antes mesmo da estreia. E na sétima temporada, mesmo sem o envio desses DVDs, teve um vazamento e a galera saiu distribuindo spoilers pela internet. Eu sei disso porque as pessoas tiraram o print do momento do spoiler e mandaram um monte pra minha carta de entrada, achando que eu queria saber. E assim, eu confesso que eu não me importo muito em saber o que vai acontecer, porque eu acho que o mais importante é a jornada até o acontecimento. Mas tem muita gente que se importa sim, então é importante evitar que esse tipo de vazamento aconteça. Aí vamos ver como que a HBO lida com a segurança esse ano, mas já deu pra ver que eles estão escondendo vários detalhes da trama. Por exemplo, no trailer eles não mostraram muito, eles aumentaram a segurança nos sets pra ninguém chegar com um drone filmando o que os atores estão fazendo. Então eu vou torcer pra vazar o mínimo de informação possível. Se você tá curtindo esse vídeo até aqui, já deixa o seu joinha e vamos continuar. Essa oitava temporada vai ser a que tem menos episódios na série até hoje, porque as temporadas de Game of Thrones costumavam ter dez episódios cada uma, menos a última agora, a sétima temporada, que teve só sete episódios. Já a temporada final vai ter só seis episódios. Um por domingo, então só seis semanas de Game of Thrones, gente. Isso é pouquíssimo tempo. Mas pra compensar, esses episódios em média vão ser mais longos do que a maioria. Os episódios de Game of Thrones costumavam ter seus 50 minutos a uma hora de duração. E agora na oitava temporada, tirando os dois primeiros episódios, a maioria tem mais de uma hora de duração. Foi divulgada uma lista da duração estimada dos episódios, então talvez varie um pouco, mas o primeiro deve ter 54 minutos e o segundo 58 minutos. A partir daí, tudo fica mega longo. O terceiro episódio tem uma hora e 22 minutos, o quarto uma hora e 18, o quinto uma hora e 20 e o sexto também uma hora e 20. Ou seja, os episódios, conforme a gente se aproxima do final, vão ficando cada vez mais com duração quase de filme, né? Não chega a ser filme de duas horas e tudo, mas eles vão ser mais longos do que a gente espera em TV. E uma informação prática aqui, caso você não saiba, o primeiro episódio vai ao ar no dia 14 de abril. Já o último em 19 de maio. Ai, vai durar tão pouco essa última temporada, gente, apesar dos episódios mais longos. E tudo bem, a gente tá um pouco em cima da hora pra maratonar a série inteirinha. Eu fiz a minha maratona, mas eu acho um pouco difícil você começar a sua do zero agora. Afinal, as sete temporadas anteriores tiveram um total de 67 episódios. E isso daria uma maratona de três dias inteiros, se você fosse emendando um episódio no outro sem fazer pausa pra praticamente nada. Mas, tudo bem, se não dá pra fazer essa mega maratona, dá pra dar uma recapitulada pelo menos. E aí entra uma lista muito legal que foi feita pelo Brian Cogman, que é um dos principais roteiristas de Game of Thrones. Ele listou os 21 episódios preferidos dele na série. E, por acaso, esses episódios também são alguns dos principais momentos de Game of Thrones. Então, vale a pena assistir essa lista pra dar uma boa recapitulada. Essa lista tem alguns spoilers, porque eu vou falar mais ou menos quais são os episódios que ele recomenda. Então, caso você ainda não tenha assistido Game of Thrones nunca na vida, vai assistir antes de ver esse finalzinho aqui do vídeo, tá? Mas, ó, da primeira temporada ele recomenda vários. O primeiro e o segundo, né, que tem a chegada do Rei Robert e eles na estrada do Rei. Esses dois episódios já mostram bem o que é a série e é muito legal você ver as crianças Stark pequenininhas. Aí depois ele recomenda os dois episódios finais da primeira temporada, Baelor e Fire and Blood. Baelor porque é a grande reviravolta de Game of Thrones da primeira temporada. Foi o que fez as pessoas se apegarem à série, eu acho, né? Essa questão de qualquer um pode morrer. E o último episódio da primeira temporada, porque, né, dragões, gente. Aí da segunda temporada ele indica o terceiro episódio, o sexto episódio, que é o que tem a revolta popular em Porto Real. E o nono episódio, que é a Batalha do Água Negra. É um dos meus episódios preferidos da série e ele foi roteirizado pelo George R. R. Martin. Chegando na terceira temporada a gente tem bastante episódio também. Tem o terceiro, que é o que o Jaime perde a mão. O quarto, que além de ter a revolta lá na Fortaleza do Crestor, é o episódio que a Daenerys fala Dracarys pra conquistar pela primeira vez. Dracarys. Tem o quinto episódio, que tem a minha cena preferida da série, que é a do Jaime com a Brienne na banheira conversando. E não podia faltar o nono episódio da terceira temporada, que é o Casamento Vermelho. Na quarta temporada ele recomenda o sexto episódio, que é o Julgamento do Tyrion. E é incrível esse episódio. A atuação do Peter Dinklage tá magistral. Ele, inclusive, foi indicado ao Emmy Awards por causa dessa atuação. Tem o oitavo episódio, que é a luta do Oberyn contra o Montanha. E o episódio final da quarta temporada, que acontece muita coisa, inclusive a luta da Brienne contra o Cão. Na quinta temporada, o único que o Brian Cogman indica é Hard Home, que é aquele ataque dos White Walkers contra os Selvagens e o pessoal da Patrulha da Noite. Na sexta temporada a gente tem três indicações. Um é o quinto episódio, que é o que conta a origem do Hodor. E também explica um pouco mais sobre como funcionam os poderes do Bran, que podem ser bastante importantes nessa última temporada. Também tem o nono episódio, que é a Batalha dos Bastardos. E é uma das cenas de batalha mais importantes feitas pra TV nos últimos anos. E o décimo episódio da sexta temporada, que vale não só por muita coisa importante acontecer, mas também por aquela sequência inicial do Grande Cépto de Baelor, que é uma montagem muito legal, assim, diferente do que a série já tinha feito anteriormente. Agora chegando na sétima temporada, que foi a mais recente aí pro ar, tem três episódios também. Um é o terceiro episódio, que tem aquela cena maravilhosa entre a Olenna Tyrell e o Jaime. O quarto episódio, que mostra finalmente a Daenerys atacando, tentando conquistar a Westeros com os seus dragões. E o último da sétima temporada não podia faltar, porque além de ter revelações mega importantes, também reúne grande parte do elenco ali em Porto Real. E tem várias interações bem legais com os personagens. Então dá pra você rever esses episódios, ou então escolher alguns deles pra rever e refrescar sua memória. E assim, o elenco de Game of Thrones deu várias entrevistas sobre a oitava temporada. É claro que eles não podem dar detalhes, eles são proibidos de contar detalhes, mas eles deixaram algumas informações sobre o que a gente pode esperar. O ator do Bran, por exemplo, falou que tudo vai ser muito mais épico. Mas também que a série vai solucionar várias pontas soltas, que a gente nem lembrava que estavam soltas. Achávamos que tudo tinha sido resolvido. O ator também disse que ele chorou muito na última cena dele, que também foi a última cena de outros atores. Então a gente já sabe que pelo menos se for a morte do Bran, ele não vai morrer sozinho, né? Já a atriz da Melisandre disse que ela não sabia muito do que ia acontecer com os outros personagens, mas que a última cena dela foi muito emocionante e inesperada. Então eu fico pensando, será que a Melisandre vai morrer? Porque ela tinha falado meio da morte dela já na última temporada, né? E será que ela morreu afastada dos outros personagens? Por isso que ela não sabe muito o que vai acontecer com o resto. E a revista EW, que publicou várias matérias sobre Game of Thrones, disse que o Kit Harington, o ator do Jon Snow, falou que o final da série iria dividir opiniões. Mas assim, eu entendo um pouco o que ele quis dizer. Ele falou que pra ele o final não desaponta. Mas não tem como uma série tão grande, que se tornou tão grande como Game of Thrones, terminar e deixar absolutamente todo mundo satisfeito com o final. Sempre alguém vai achar algum defeito, vai ficar triste porque esperava outra coisa. E assim, apesar de concordar com ele, eu tô torcendo pra todos nós gostarmos, né? E o Submarino também super entrou no clima da volta de Game of Thrones com uma seleção de produtos especiais relacionados à série. Pra você acessar o site, é só clicar no link que tá aqui na descrição. E não se esquece de se inscrever aqui no canal do Submarino, porque toda semana tem vídeo novo. Ah, e ativa o sininho pra não perder nada. Um beijo e até a próxima!